todo mundo conhece esse ponto, só tem uma diferença E aí pessoal que acompanha o canal Facão Amolado, hoje eu resolvi fazer um tutorial sobre bracelete de sobrevivência Vejam, o modelo tradicional é esse, que eu chamo simplesmente de clássico Só que este modelo, que é o mais utilizado, ele tem um problema Ele é muito difícil de desfazer, você tem que desatar nó por nó e aí demora muito Pensando nisso, eu terminei inventando um modelo que eu chamo de centopeia, eu acho ele bonito E tem um outro que eu chamei de bracelete perfeito Por que é perfeito? Porque ele é praticamente igual a esse, igual a esse clássico Mas ele é muito fácil de desfazer, você puxa e ele desfaz E aí tanto faz você usar uma presilhazinha ou não, ele tem a mesma facilidade E esse fechozinho, o que eu aconselho, quem quer colocar em bracelete de sobrevivência É aqueles que já vem com uma pederneira, que você risca Tem com a pita, vem com não sei o que, mas o que eu acho mais legal é o com a pederneira Eu já fiz o pedido de alguns pela internet, mas ainda não chegou Porque com a pederneira você já tem, ele já vem com um equipamento muito bom Que é o de fazer o fogo Tem um outro que vem com uma faquinha, tem um outro que vem com lanterna Tem vários tipos dessas abotoaduras A que eu acho mais legal, que foi a que eu comprei pra mim, é esse que vem com a pederneira Eu vou fazer também um... e aí eu vou ensinar o tutorial desse, que é bem fácil de desfazer De fazer ele é fácil também, depois que você pega a manha, vamos dizer assim, né E eu vou fazer também um recheio de sobrevivência Esse recheio de sobrevivência é o que eu resolvi colocar em um bracelete Com algumas coisas que eu considero importantes Então é isso aí, eu espero que gostem, um abraço Então vamos começar o bracelete A parte inicial do bracelete, qualquer um que seja, é sempre a mais difícil Vai parecendo que não vai dar certo Mas depois do segundo ou terceiro nó você percebe que deu certo Então vejam bem Olha, pra começar Essa parte você passa por baixo Certo? E esta aqui você coloca por baixo, por dentro dela Ok? Puxou Puxou os dois pra ficar bem firme Certo? Olha como está Aí, você segura, né? Pra não escorregar Essa aqui Você vem por trás e passa por dentro aqui, ó E puxa ela pra cá Aí Aperta Segura E puxa esse aqui Pronto Esse é o início do bracelete Pegando esse início aqui O resto fica mais fácil Ok? Aí aqui, ó Coloca-se por dentro Puxa Puxa aqui Puxa aí Certo? Aqui, ó Passa por cima e por dentro Segurou Puxou Segurou Puxa aqui Ok? Aí aqui, ó Por dentro Certo? Sempre puxando pra cá Pra que caiba Mais para a corde Nesse caso Vai caber Pode dar até 3 metros de para a corde Né? Ó Por dentro Puxou Por dentro Certo? Puxou aqui Aí Por dentro Puxou aqui Passou Você Passou pra cá Você puxa essa ponta Que tá mais próximo de você Aí Puxa a outra Né? E vai Arrumando Veja que ele fica com um nó Muito parecido com o clássico Certo? Muito parecido Chegando aqui no final Ó Vê eu fiz com dois e meio Era pra eu ter feito Um com três metros Que é que ainda caberia Né? Aí, ó Você enfiai Coloca ele aqui por dentro E puxa E puxa E puxa Certo? Certo? Olha aí E aí Faz o arremate Como melhor ele aprover Ó Sobrou aqui um pouquinho Sobrou aqui um pouquinho O que é que eu vou fazer Vou puxar Pra que Ele se estenda mais Olha Certo? Certo? Veja como ficou Né? Bracelete Excelente Se tivesse Se eu tivesse feito Com três metros Certo? Quando chegasse aqui Iria estar sobrando Aí o que é que eu faço? Puxo Ó Olha só E aí Vou completando Até finalizar Certo? O arremate aqui Ó Você pode Do jeito que tá aqui Simplesmente Você corta aqui Certo? E Queima um pedacinho da ponta Do mesmo modo Do outro lado Você corta aqui E queima um pedacinho da ponta Certo? Tá feito Tá feito o bracelete Ok? Esse aqui eu chamo ele de perfeito De bracelete perfeito Por quê? Você tira essa pontinha Que você colocou dentro Certo? E aí O que que se faz? Se você tiver uma necessidade Você simplesmente Pronto Tá desfeito Tira aqui de dentro Tira do outro Tá feito Tá desfeito o bracelete Pois bem Aqui É um pedaço De papel alumínio Que De 30 cm Por 30 E Dá pra você Dobrar Fazer uma Uma panelinha E aqui dentro Vão ser colocados Seis anzóis Dez metros de linha De linha de pesca 3 palitos Já com parafina 2 comprimidos Esses comprimidos Cada um escolhe Qual é o melhor Sendo que Você pode botar Inclusive Clorin 2 comprimidos de clorin Ou 1 ou 3 O quanto você quiser E Ou remédios Que você julgue Importante Para a sua saúde No caso Eu tenho esses dois aqui Que é Um Imozec Imozec É para diarreia Quer dizer Se você tiver um imprevisto Esse aqui Salva muita coisa Porque não dá Para andar com diarreia E ele resolve Ele não cura Mas temporariamente Ele resolve E Esse aqui É um comprimido Um antihistamínico Para Alergia Você pode ser picado Por uma abelha Por um animal Assim Alguma coisa Que você tenha Alergia Ou coisas que Todo mundo tem alergia Então ficam Esses dois aqui Certo? O palito Eu já coloquei Três palitos Com algodão E parafina E a A lixa Enrolei nesse papel Filme Né? Esse papelzinho Filme E ele Funciona mais ou menos Assim Certo? Aí aqui Você coloca ele Dentro de uma De uma Para iniciar Uma fogueira Por exemplo Né? Coloca ele em pé E aí Ele vai ficar E aí Ele vai queimar Durante muito tempo Né? Porque Ele já é Com algodão Certo? Ele já é Com algodão E com parafina Eu enrolei O algodão No No palito Depois embebi Tudo em parafina Né? Veja Ele faz Um 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 trabalho Muito bom Né? Você deixa Ele vai queimar Durante muito tempo Certo? Então Esse aqui É o kit De sobrevivência Que vai Dentro do bracelete Certo? Esse aqui É o recheio Como meu bracelete Tem em média De cordão Ele tem em média Dezoito centímetros Eu vou deixar ele Com quinze centímetros E essa Isso aqui Essa porca Que vai servir de chumbada Ele vai também No bracelete Aqui ó É um pedaço de Vou mostrar aqui para vocês Isso aqui é um pedaço de De uma lâmina De um estilete Certo? Ó Não serve Não Não é Para derrubar uma árvore Né? Mas Para pequenos cortes Ele vai resolver Vai estar ali no bracelete Como uma Emergência qualquer Que seja preciso cortar Uma Uma corda Né? Alguma coisa assim Ele vai Ele vai dar conta Certo? Então aqui É só Enrolar Ah Com relação aos anzóis Olha Nunca esqueça Nunca esqueça De levar Um anzol assim Né? Bem pequeno mesmo Bem pequeno Porque Esse aqui Muitas vezes Um córrego Uma Um riacho Que não seja Muito piscoso É com ele Que você vai pegar Aqueles peixes Bem pequenininhos Então aqui Tem seis Dois de cada Tamanho E esse é o menor Certo? Agora aqui É só Enrolar Esse aqui Fica fora Né? Porque ela vai Vai Passar mais Mais tempo Né? Olha que o O palito Ainda está queimando Né? E ainda queima Né? E é porque aqui Ele está deitado Se ele estivesse em pé Ele queimaria Mais tempo Beleza? Bem pessoal O O recheio Do Do bracelete Ficou assim Né? Eu passei Só essa fita aqui Essa fita isolante Né? Por conta do Pra ele ficar Pretinho Ficar mais discreto E dei uma Né? Uma entortadinha Nele Que é justamente Pra ele ficar Mais ou menos No formato Certo? Ó Pra fazer O recheio Pra colocar O recheio No bracelete Eu coloquei Por baixo Né? E amarrei Primeiramente Amarrei aqui Com essas duas Duas pontas Aqui Justamente Pra ele ficar Firme Né? Aí foi que Eu comecei A trançar Agora ele já Tá Trançando Então daqui Pra frente Fica mais Tranquilo Agora eu vou mostrar Pra vocês Um Que eu chamo De vai e vem Né? Não sei como é o nome Porque tem Tem uns nomes gringos aí Um chama de uma coisa Outro chama de outra Esse eu chamo Simplesmente de vai e vem Duplo E vai e vem triplo É o mais simples Que tem Esse não tem como errar Olha só Pronto Aqui tá montado Aí aqui você vem Ó Ó Vai Vem Vai Esse é o duplo Porque é feito Só com Duas Cordinhas Certo Certo Aí Só isso Vai E vem Certo E aí você vai apertando Que é pra ele caber Mais para a corde Certo 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 Vamos lá. Aí aqui, o arremate, você simplesmente puxa esse lado aqui. Vê? Ajeita, ajusta. Tá feito o bracelete. Esse aqui é o vai e vem duplo. Certo? E para desfazer, olha aqui onde está saindo a ponta. Só. A ponta é que a queimação dela não foi muito boa. Mais uma Pronto Para o O vai e vem triplo É a mesma coisa Tanto faz ser triplo, quádruplo, quíntuplo Você é que decide E agora usa mais para acorde Aqui eu estou usando 2 metros e meio Mas é bom usar um pouco mais Daqui a pouco eu explico Eu falo sobre esse equipamento Olha só Qual a diferença? É que ao invés de ter 2 Ele tem 3 Só isso Mas o princípio é o mesmo Aí aqui Você vai Aí ó E vem Alternando uma por cima e outra por baixo Uma por cima e outra por baixo Certo? Ó Uma por cima e outra por baixo Aí todos tem que sempre dar aquele aperto Ó Uma por cima e outra por baixo Certo? Não tem segredo Se você quiser fazer com 4 Você faz Se quiser fazer com 5 Você faz Aqui é você que manda a quantidade Assim como você pode fazer também 2 2 6 voltas dessa E usar 2 de cada Como você pode usar A quantidade que quiser Certo? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2 metros e meio. É bom fazer com 3 metros. Vejam, este aqui também é bem simples. Ó. Certo? Este. Vem aqui. Este. Vem aqui. Deixando sempre 2 aqui no meio. Ó. Pra cá. Pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha que fazer com 4 metros. 2 metros. Este aqui. Pra desfazer, tem que puxar este aqui ó. Que é composto desses dois aqui do meio. Vamos lá. Vamos lá. Em lugar nenhum. Na verdade brincando, eu acabei criando ele. Eu chamo ele de centopeia. Ele vem aqui. É muito simples ó. Certo? O outro. Esse aqui, ele pode vir por baixo. Certo? Ou ele pode vir por cima. De qualquer modo, se ele vier por baixo, ele vai ter que terminar aqui só por baixo. Se for por cima, é só por cima. E claro, se for por baixo, vai ficar um modelo. Se for por cima, vai ficar outro modelo. Ok. Só isso. O outro. Amém. Amém.